O assunto por aqui agora é milho e a gente fala como está a comercialização da safra 2016-17 do cereal. A segunda safra no ciclo passado foi muito volumosa no Brasil, foi a maior da história e com isso os preços sofreram um forte achatamento. As cotações foram lá embaixo diante de uma grande disponibilidade do cereal. Desta forma, muito milho ficou estocado. O produtor que pôde preferiu segurar a sua produção à espera de melhores valores de mercado. Com isso, o ritmo de comercialização do milho de segunda safra do ciclo 2016-17 ainda segue atrasado na comparação com o ritmo visto no ciclo anterior a este. A gente vai acompanhar como está esse ritmo no Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, dois dos maiores produtores de grãos do Brasil. No estado do Mato Grosso, de acordo com o IMEI, o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o atraso anual é de 13,5 pontos percentuais. Veja que até o dia 9 de outubro, em relação à safra 2016-17, 85,1% da safra havia sido comercializada. Nesta mesma época do ano passado, 98,6% da safra 15-16 já havia sido negociada. Ritmo, portanto, segue atrasado. Em Mato Grosso do Sul, o atraso é ainda mais forte. Ele chega a 25 pontos percentuais. Mato Grosso do Sul teve uma safra grandiosa também de milho, uma safra que, inclusive, teve muitos problemas de armazenamento. O estado teve que apelar para as silobolsas para conseguir guardar toda essa produção. Ritmo de negócios também segue atrasado. Até o dia 16 de outubro, de acordo com a Granos Corretora, 55% da safra havia sido negociada. Nesta mesma época do ano passado, comercialização da temporada 15-16 do milho de segunda safra já estava em 80%.